Eu quero te levar, até a lua te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Deixa só te levar, até a lua te levar Deixa só te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até a lua te levar Eu quero te levar, até a lua te levar Eu quero te levar, até a lua te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Deixa só te levar, até a lua te levar Deixa só te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até a lua te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até a lua te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar Eu quero te levar, até as estrelas te levar